Oi amiga, oi amigo, tudo bem? Saí do trabalho agora há pouco e passei no posto de gasolina para encher o tanque, para dar uma calibrada nos pneus para o Natal. Coisa impressionante pessoal, a fila que tinha. R$ 3,93 o litro do álcool combustível. Gastei quase meia hora para conseguir encher o tanque. E não para por aí. Em cada bomba tem um compressorzinho de ar para encher os pneus. Pedi para o pessoal encher os pneus, tentei descer para encher os pneus. Ah, pediram que não descesse, que não era possível em razão do movimento. Pedi para lavarem os vidros, não foi possível. Eu acho impressionante pessoal, o que a falta de concorrência faz em uma cidade. Embora tenham outros postos, um bem distante do outro. Mas é impressionante, né? Como eles se organizam de tal forma a vender os produtos todos pelo mesmo preço e é obrigado a você a pagar aquilo que eles desejam. E o serviço que eles oferecem é péssimo. Chegando em casa, aí tive duas surpresas. Como eu brinquei com a Fernanda, os recebidos do mês de dezembro. Acredite você se quiser, não chegou nem o fim do mês ainda. O Conselho Profissional já enviou a anuidade que é obrigatória. Uma nota preta. E o governo do estado do Paraná, que nos oferta tantos serviços, um governo que realmente, sem comentários, né? Já enviou o valor do IPVA. Um IPVA absurdo também, que antigamente se pagava em várias parcelas. Agora você é obrigado a pagar, acredito que em três parcelas. É impressionante, pessoal. Uma conta em cima da outra. Você não recebe serviços públicos em troca disso. Você não tem a resposta do investimento que você faz, né? E hoje eu deveria ter começado. Meu objetivo era gravar pra você a pedidos. Começar a gravar uma série de Natal bacana, né? Que o pessoal pediu, o pessoal queria saber, quer saber como é. A gente vai passar por algumas cidades muito bonitas. Acho que você vai gostar bastante de tal Natal conosco. Mas não foi possível, né? Em razão disso. A gente terminou de preencher agora há pouco alguns cupons aqui da cidade. Daqui a pouquinho a gente vai visitar um irmão de igreja que sempre faz a gentileza de estar conosco nos dias de Natal. Dando uma cuidada, uma posada lá em casa pra dar uma atenção. Então tem algumas coisas que a gente precisa fazer, né? Tem que ir ao banco, né? Tirar dinheiro pra pagar o pedágio. Diga-se de passagem, na região em que eu moro, é um dos pedágios mais caros do Brasil. Se não o mais caro do Brasil, tá? Um pedágio que ultrapassa os R$10,00 por posto de pedágio, né? Então é complicado. É uma viagem que acaba se tornando, mesmo sendo extremamente curta. É uma viagem que sai super caro porque você tem um pedágio nesse preço pra pagar. E agora você me pergunta, é uma estrada duplicada, uma baita de uma estrada? Não é não, pessoal. É uma estrada horrível. Uma estrada simples e em muitos trechos dessa estrada, diga-se de passagem, inclusive sem acostamento. Mas graças a Deus a gente vai sair bem cedo amanhã e eu preciso passar em uma outra cidade, resolver uma questão do Minha Casa Minha Vida. Lá no ano de 2013 eu resolvi fazer um financiamento e fui nessas agências encarregadas da Caixa. Não sei se você já viu na tua cidade isso, são os autorizados da Caixa, né? Agências autorizadas eram pequenos postos, assim, de pessoas físicas que não tinham uma relação direta com a Caixa, mas que faziam uma juntada de documentos pra quem tinha interesse em financiar a casa do Minha Casa Minha Vida. E numa dessas vezes que eu tentei financiar, embora isso tudo tivesse um custo grande, foram me pedidos alguns documentos, algumas coisas. E uma vez até, inclusive, um alvará de construção de um terreno que eu tinha interesse de comprar, da casa que eu gostaria de construir, etc. Então era uma documentação extensa. E aí não deu certo, acabou não dando certo esse financiamento. Detalhe, eu não fui orientado a cancelar o alvará e agora eu tenho que prestar esclarecimentos a respeito desse alvará. Então fica a sugestão aí, se em algum momento você fez a simulação de financiamento do Minha Casa Minha Vida, tem que cancelar o alvará. Daqui a pouco a gente vai conversar mais alguma coisinha a respeito da preparação, dos primeiros preparativos aí pro Natal. E mais o importante é que a gente fique junto. Tá bom, pessoal? Meu abraço. Tamo junto mais uma vez. E até a noite. Tchau, tchau. Tchau.